Música Olá bonitas, tudo bem? Tô de volta com a série Cronograma Capilar Que é pra você cuidar do seu cabelão em casa Eu já encomendei como eu disse no vídeo anterior Eles ainda não chegaram E assim que meus cremes chegarem eu vou fazer com os cremes Que eu encomendei tudo da Avon Mas por enquanto eu vou ensinar pra vocês Umas receitas feitas em casa Tá bom? Se você quer aprender Continua assistindo o vídeo e vem comigo Música O que é o Cronograma Capilar? O Cronograma Capilar é a rotina de cuidados Pra você manter seus cabelos saudáveis Porque depois que ele nasce, que ele sai da cabeça Ele é uma célula morta Então assim, por mais que eu falasse assim Ah, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que comer fruta, legume, verdura Tudo bem, você tem que ter Com certeza, porque isso você vai nutrir o corpo Mas o cabelo depois que saiu Só pra nutrir o cabelo Só com essas máscaras Esses tratamentos cosméticos E até caseiros que você faz No seu cabelo externamente Não vai melhorar se você só se alimentar É igual a unha A unha também é a mesma coisa Então, o fio precisa de proteína O fio precisa de água E daqui ele não vai puxar Ele não é raiz de planta O vídeo de hoje é sobre nutrição O Cronograma Capilar são 4 estágios São 4 fases pra você fazer Vou botar no blog depois direitinho Pra vocês não perderem É hidratação, humectação, nutrição e reconstrução É tanta informação que tem na colinha É repor todos os nutrientes Que o fio vai perdendo ao longo do tempo Porque você vai botando química Você vai fazendo escova Vai fazendo isso, fazendo aquilo E o cabelo vai ficando cada vez mais cheio O cabelo sem nutrição Ele fica opaco Com frizz e quebradiço Então assim Pensem assim Tudo que eu posso comer Vai nutrir o meu corpo E se vai nutrir o meu corpo Eu posso nutrir o meu cabelo também Por isso que as máscaras de nutrição Elas são compostas de óleos vegetais Como o argã, coco, abacate, mel, frutas Também tutano, manteiga de carité, macadâmia Tudo que você poderia ingerir Eu não sei o argã Que eu não sei Você poderia passar no seu cabelo Você pode comer, você pode passar também Então hoje Meu cabelo tá seco Eu acabei de lavar Tá secando naturalmente Não passei nada Não tô usando o condicionador Tá? E tá desse jeito aqui Eu fiz aquele processo de hidratação Com os produtos que eu mostrei no vídeo De como ser loira e com produtos BBB E agora eu tô partindo pra outra fase Que é a partir do cronograma capilar Que é o que eu vou mostrar pra vocês em 4 vídeos Tá bom? E vou postar no blog também Então, a receita de hoje é caseira Eu vou usar um iogurte grego Pra vocês verem Ó, ele é molinho Já abri aqui Uma manga Manga rosa É Tome, eu acho que chama Em alguns lugares do Brasil Aqui no Rio é Tome Eu comprei esse óleo de coco Que é capilar e corporal da Pharmax É a primeira vez que eu tô usando Tem um cheirinho maravilhoso Tá? Eu vou misturar também Esse Alta Moda Óleo Argan Da Alphaparf Que eu ganhei Tá? E vou usar azeite de oliva Azeite de tudo comum De oliva Normal Aí eu vou preparar essa mistura E vou voltar pra... Então meninas Eu já bati a minha mistura Deu essa quantidade aqui Aqui ó o potinho Bem molinho Ui, caiu É um desastre Tá Pode ensinar Agora na tampa do outro E deu mais esse potinho aqui Que eu vou congelar Porque eu acho que Não vai perder as propriedades Aí eu vou congelar Eu vou fazer essa referência E depois eu conto pra vocês Também é muita coisa Pra um cabelo desse tamanho, né? E agora eu vou fazer Como normal As hidratações que eu faço Eu divido sempre em três Que eu já tô acostumada Se você não tem... Tá muito acostumada Você pode dividir em mais partes Lembrando que de cada óleo Que eu coloquei Eu coloquei mais ou menos Duas a três colheres de sopa De cada óleo Entendeu? Aqui embaixo fica um pouquinho Eu começo aqui por baixo Olha a blusa branca Aí vai no mãozão E ó Passando de pouquinho em pouco Fazendo uma massagem Tá? Um cheiro tão gostoso, gente Se tivesse pra comer eu comia Ah, manga com leite não pode Ai, o cabelo puxa mesmo, hein? Ah, e lembrando também que Essa nutrição A máscara de nutrição É bom você fazer depois Que você passa a hidratação Por quê? Hidratação é base de água Assim que você hidratou O seu cabelo tá bem molinho Bem bonito Porque ele tá hidratado por causa da água Mas depois Se você não fizer essa nutrição Ele vai perder a água com mais facilidade Por quê? Isso aqui é a base de óleo Se é a base de óleo O óleo segura a água Entendeu? Então, faz dica Nossa, as pontas tão feias Eu vou deixar no blog direitinho lá Saber quanto tempo vocês vão ter que fazer esse Esse cronograma Depois que você prendeu tudo Passou bastante Vou pegar sua velha amiga Toquinha de banho E vai botar na cabeça E vai esquecer da vida Ali pra sujeira que você fez aqui Lembrando também Que não é necessário você usar Danone grega Qualquer danone natural Sem sabor Pode ter esse sabor de mel Contém Mínimo mel Mas contém Você pode estar usando também É pra gente achar agora depois Bem Olá bonita Sou de volta Vou mostrar pra vocês Como é que ficou o cabelo Ele tá natural Eu não passei nada Eu só lavei com shampoo E passei o condicionador Esperei secar naturalmente Tá E ele ficou assim E ele fica às vezes com as marquinhas Sempre que eu prendo Tem mania de prender Ele mesmo ele secando Eu não tenho mania de prender Eu não sou muito fã de ficar cabelo solto não Olha como ele tá brilhoso Como ele tá sedoso Tá O volume baixou um pouco Ele tá com menos frizz Porque é um cabelo que tá nutrido Ele não tem frizz Mas isso é um processo Como eu comecei a fazer Vai levar um tempinho Você vai fazer, fazer, fazendo Eu vou passar direitinho No blog O cronograma Direitinho Quantas semanas você tem que fazer Quantas você pode parar Na verdade a gente não para A gente só Diminui Algumas etapas Porque É cansativo É chato Mas você tem que fazer Se você quer um cabelo bonito Você tem que fazer E assim Claro que também você vai fazer De acordo com A sua disponibilidade de tempo Como eu não faço nada Pra agradar a Deus Mentira Como eu tô sempre em casa E cuido dos meus filhos Cuido do blog Cuido Do meu ateliê Cuido das encomendas Tudo Eu sempre trabalho em casa Pra mim fica mais fácil Tá sempre fazendo A minha manutenção Mas ó Tá tão bonito Tá gostando? Tô gostando Olha que lindo Que ficou Assim é fácil Ter um cabelo bonito Né gente? Então Aguardem os próximos vídeos O próximo vai ser O reconstrução Assista os vídeos anteriores Que é hidratação E umectação Tá bom? E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no meu canal Compartilhe pros amigos Melhorar cada vez mais Os meus vídeos pra vocês Porque eu faço tudo Com muito carinho Beijo E até o próximo vídeo